Abertura Olá Dolores, por que você veio me buscar hoje? Ah, não sei. Eu resolvi assim, de repente. Você tá chorando? Não. Não é nada, meu amor. Vem, vamos lá. Me dá sua mochila. Fala por que tá chorando. Toda vez que sou eu que estou chorando e você me pergunta, eu te respondo. É verdade. Bom, é que, sabe de uma coisa? Eu choro de felicidade porque eu tenho você, querida. Tá? E mesmo eu não sendo sua mãe de verdade, eu te amo como se fosse minha própria filha. Por isso eu vim te pegar. Ai, Dolores, mas não chora por isso. Olha, eu te amo muito, 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 muito. Bom, não tanto quanto a minha mãe. Não, querida. Mas eu te amo muito mesmo, Dolores. Tá bom. Ai, vem cá, minha linda. Chega. Acho que já tá bom de tanta choradeira. Anda, me dá sua mochila e vamos pra casa que eu fiz o uso. Minha linda, o que você preparou? Ah, quer saber? Adivinha. Fala pra mim. Eu não. Você tem que adivinhar. Eu te ajudo a preparar a salada. Tá bom. Eu adoro salada. Já? Ótimo. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que vive, amor que ama, 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 amor que ama,